E a comunidade ocupou lá, cuidando, rumando, montou horta comunitária, fez várias atividades, aí a prefeitura ficou com vergonha, fez uma praça lá. Lá precisa avançar, mas você precisa ver como é que está o espaço agora. Porque se a comunidade não tivesse provocado, hoje podia ter muito morador lá, mas morador construindo sem emprejamento, que ia ter outros problemas no futuro. Então se a comunidade não tinha um espaço de lazer, não tinha uma praça, agora tem. Então o poder público começou a fazer porque a comunidade provocou. Então a força da liderança e da comunidade é muito grande, entendeu? Cara, isso é muito bom a comunidade entender isso. Entender e na hora que for votar, gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. É, então assim, nós temos um problema do Ribeirão do Onze que a gente precisa garantir, que a gente precisa tirar essas famílias todas para devolver o espaço. E mais importante, que o 100% de resgoto, na mais do Ribeirão do Onze, seja extratado. Não seja julgado no Ribeirão. Aí eu até brinco assim, se tirar o resgoto do Ribeirão do Onze, pode ser que acabe. Eu não sei se você conhece, aqui no Novo Arão Reis nós temos uma cachoeira. Sim, nossa. Imagina essa cachoeira limpa. O Tchan de Belo Zona não ia ser na Savassa. Ia ser aonde? Com certeza ia ser aqui no Novo Arão Reis. Não é fácil, eu não estou aqui criticando, mas ele não tem como deixar a forma que está. Você, do Paulo César, na Estação São Gabriel, dependendo do dia, você demora uma hora, uma hora e meia para você chegar na Estação São Gabriel. É do lado, cara. É do lado. E o transporte muito cheio, estragado. Então, assim, eu acho que o desafio dele vai ser o transporte coletivo, pode, é que precisa avançar. Não tem como ficar do jeito que está. Então, eu acredito que vai fortalecer, se ele continuar, o que ele já tem, ele manter e avançar, eu acho que é muito importante. Mas o transporte coletivo, eu acho que é um pé, é um, uma pedra no pé dele, que ele precisa dar conta. E, em Belo Zona, a gente começou a avançar. Nunca aconteceu em Belo Zona a valorização das creches comunitárias. Sim. Se você pegar dentro de Belo Zona o que foi feito dentro das creches, você precisa ver, você pega uma creche comunitária, é igualzinho uma escola particular. A qualidade de agora é fantástica. Sim. Agora, também não dá para você pôr o prédio bonito, colocar a cadeira bonita, se você não valoriza, não dá valor para os educadores que estão lá cuidando, ensinando as nossas crianças. Então, eu acho que a educação, quando eu dou 10, porque eu acredito. Mas a gente precisa avançar nessa discussão da educação. Mas notícia boa. Hoje nós tivemos essa votação, até citei no começo aqui. Rede Estadual. Aqui de Minas Gerais, um professor ganha muito mal. O professor estuda, prepara para dar aula, porque tudo que a gente sabe, a gente vem da educação. E, infelizmente, a gente não tem valorização. E a gente pega alguns governos, e aí os governos não fortalecem a educação. E eu, assim, quando eu faço assim, você fortalece a educação, eu fortaleço. Mas eu tenho um eixo na creche comunitária. Então, a educação é fundamental, a gente precisa avançar, mas eu acho que a gente precisa avançar as creches comunitárias, porque é onde que as nossas crianças começam. Então, as crianças começam a entender, começar a conhecer as coisas da vida, é nas creches. Então, a gente precisa avançar o espaço, avançar os professores, porque o seu direito é respeitado. Eu acho que a minha vida, eu estou muito tranquilo, porque é tão ruim você ver seu irmão próximo sofrendo, passando necessidade, não tendo o seu direito é respeitado. Então, eu quero, assim, o meu sonho maior é ter a vida, é respeitar a vida. E respeitando a vida é dar o direito mínimo, que é uma educação básica, de qualidade, uma segurança de qualidade, um lazer, um esporte. Então, é isso. Então, o meu sonho é ver toda a vida aqui, em Baruzontes, nossa região, respeitada. Aí, eu já fico mais calmo. Mas, é dar o instrumento. Eu acho que se a gente tem o instrumento para fortalecer essa vida, eu acho que consegue avançar, entendeu? Sem participar diretamente da vida política. E aí, em 2012, a gente decidiu de organizar a nossa região, porque, muitas vezes, o pessoal chega na comunidade, pega o voto e some. E aí, a comunidade fica com os problemas. Até hoje, a gente tem, mas a gente conseguiu organizar politicamente a nossa região, a nossa comunidade. Então, eu estou aí, estou nessa luta. A gente também, não tinha, mas, assim, a gente precisava de um instrumento para fortalecer essa luta, porque, se você não tem um instrumento para fortalecer essa luta que você acredita, você não consegue avançar. Então, a gente, o tempo todo, falando desse instrumento para a gente fortalecer a luta nossa, que é a luta comunitária, que é a luta conjunto mesmo com outras pessoas. Então, na verdade, isso já foi injetado na sua veia. Era? Acabou? É porque acabou? Na verdade, não acabou, mas está muito, assim, é... Ninguém mais não... Eu não fotarego, assim, o programa Fica Vivo tem ainda. Se você ver, assim, o Ribeir de Abel tem um núcleo lá, que é o núcleo de... Que tem várias oficinas, que tem oficineiro, mas não tem valorização que tinha antigamente. Então, assim, virou política pública, era para estar mais forte e, infelizmente, não... É tipo assim, ó, o governo fala, isso aqui não é o meu interesse. Eu não vou acabar porque não pode, porque virou política pública. Mas eu não vou fortalecer. E escola aberta é a mesma coisa. Não acabou. Mas não tem mais dar fome do jeito que foi. Não tem espaço, não tem praça, não tem campinho. E as escolas, sábado e domingo ficavam fechadas. Então, segunda a sexta, você tinha acesso nas quadras, no espaço da escola, mas só o domingo não tinha. Então, a prefeitura lançou, então, o projeto escola aberta. Então, assim, final de semana ficava. Então, tirava esses meninos da rua, de pensar alguma coisa, então ia para a escola. Infelizmente, ficou aí oito anos, mas acabou. No nível estadual, que tem ainda, que virou, graças a Deus, com muita luta, virou política pública, que é o Programa Fica Vivo, que é um programa fantástico. Eu acho que a proposta foi uma proposta muito bacana. Sim. Que o Programa Fica Vivo, 15 anos a 16, eu pegava essa turma toda e levava lá para o campo do Ica. Então, quem está assistindo aí, quem está vendo a gente, sabe, conhece. Eu fiquei aí uns 15 anos fazendo isso, porque o Pau Cês, o conjunto Pau Cês, não tinha campo. Então, eu pegava por quê? Porque se eu não tivesse essa atitude, a gente ia perder muitos jovens. Perderam muitos jovens, mas a gente também conseguiu resgatar, conseguiu salvar muitos jovens aí, através do esporte. Cara, e isso é muito importante, que é o que você falou, né? Às vezes seriam vidas que estavam sem sentido ali, pessoas que, às vezes, iam começar a entrar para a vida errada, para o caminho errado ali. E o esporte, ele liberta mesmo, né, cara? Ele resgata pessoas, né? Ele liberta, porque se é o tempo que você está lá fazendo prática do esporte, tanto futebol, tanto de luto, você está focado. Então, se você está focado, você não está pensando em outra coisa. E aí é bacana. É o seguinte, gente, eu vou deixar essa cadeira aqui, quem vai falar do Fome Burra aqui é ele hoje. Se não, eu estava combinado, hein? Boa noite aí, galera. É um prazer. Obrigado, Vildo D2. Obrigado aí por ter abrido espaço para mim aí. É um prazer estar aqui, né? Vem contribuir com vocês aí, gente. Lanche bom. Quem quiser, né? Pode chamar lá ou segue a gente no Instagram, fomeburg.mg, né? O arroba nosso lá. Dá essa moral para a gente lá. Obrigado, Vildo D2. Deus abençoe. Fica onde, Matheus? É Rua Antônio Mariano de Abreu, 276, Paulo VI, viu, rapaziada? Fica. É Rua Antônio Mariano de Abreu. É Rua Antônio Mariano de Abreu. É Rua Antônio Mariano de Abreu. É Rua Antônio Mariano de Abreu.